Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vim contar e bater um papo com vocês sobre intercâmbio, que eu acho que esse é um assunto que ainda precisa ser falado muito no YouTube, porque muita gente tem uma visão mega errada sobre intercâmbio, e eu vou conversar com vocês. Hoje é fevereiro, e eu lembro que acho que essa data, mais ou menos, há dois anos atrás eu tinha descoberto que eu ia fazer intercâmbio e tal, então eu estava super animada. E você que ama fazer intercâmbio, sonha em fazer intercâmbio, eu acho que, espera essa data, né, porque eu lembro que eu queria fazer intercâmbio, assim, desde os 12, 11 anos eu já precisava de ar de intercâmbio, eu via aquela coisa, aquela realidade, é diferente da minha, né, eu via as meninas na escola, vários amigos, Estados Unidos, baile, amo, festa, um monte de coisa legal, eu pensava, nossa, eu quero viver isso e tal, era super animada e tal. Aí eu fiz meu intercâmbio, e vi que as coisas não são muito bem assim. Muita coisa que no meu diário de intercâmbio, quando eu fiz, eu meio que escondi os perrengues, as coisas mais difíceis, eu mostrei, sei lá, 15% das coisas que realmente aconteceram, e eu queria realmente só passar as coisas boas, eu sempre dou conselho pra vocês, se acontece uma coisa ruim ou boa, eu sempre torno toda a experiência com o aprendizado aqui pra vocês no canal, mas eu sinto que eu preciso ainda conversar com vocês, dar umas dicas pra vocês virem bem preparados, sabe? Eu não tô fazendo intercâmbio agora, meu intercâmbio acabou em junho do ano passado, então faz um tempinho que acabou, mas ainda eu tenho muitas dicas pra compartilhar com vocês. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter na cabeça é a vida não é perfeita, a vida não é fácil, é muita gente, né, que tá no intercâmbio agora, ou que já foi na época que eu tava, ou até, sabe, esse meio termo, muita gente falava, Ana, seu intercâmbio é perfeito, olha como você tá, todo mundo te conhece na sua escola, você tá no jornal, no yearbook, você tem um monte de amigo, por que minha vida não é assim? E muita gente me chamava, eu até me chamava falando, ninguém gosta de mim, eu não faço amigo, o que que acontece, sabe? Por que não tá sendo legal? E eu falava, né, eu sempre falo com muita gente que tá fazendo intercâmbio, que as coisas não são o que parecem, sabe? Às vezes a gente mostra uma coisa aqui, de hora de intercâmbio, na internet, mas não é aquilo, gente. Muita gente, eu sou amiga de muita gente que já fez intercâmbio, já teve hora de intercâmbio, eles mostram a parte boa, os perrengues de trás, ninguém quer mostrar, ninguém quer contar que fica chorando com saudade da família, ninguém quer contar que a house family é o melhor, o melhor, sabe? Ninguém quer contar que na escola o povo rir de você, ninguém quer contar que, sei lá, ninguém quer ser seu amigo porque você não é americano, sabe? Ninguém vai falar isso no YouTube, então eu acho que, quando você vai fazer intercâmbio, você tem que ir preparado, principalmente high school, tem que ir preparado, porque às vezes a gente se alude muito com essa coisa de YouTube, intercâmbio, coisa da agência, mas, gente, não é assim. A imagem que as agências vendem de intercâmbio é completamente uma mentira, sabe? E eu descobri quando, né, eu achava que é uma coisa, e aí a minha família de lá, né, do intercâmbio falou, não, tipo, não é assim o intercâmbio, sabe? Eles, mas normalmente as famílias recebem uma proposta de intercâmbio e a gente recebe outra, entendeu? São coisas totalmente diferentes, sabe? Então, eu acho que sempre é bom ir com a mente aberta e sem expectativa nenhuma, sabe? Só vai preparado. Outra coisa é não se comparar, né? Como eu falo, muita gente se compara com o intercâmbio do outro, fala, ah, por que o intercâmbio não é perfeito com a linha da fulana? Porque eu via vários intercâmbios, então eu sonhava, gente, que era várias expectativas, falava, por que o meu baile vai ser assim, 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 por que a minha família vai ser perfeita, vai ser isso? Mas não é, gente, como eu falei, a gente mostra muita parte boa, a gente não mostra esses perrengues, eu passei o maior problema com a minha família, sabe? Eu passei muita coisa difícil, mas eu não vou ficar falando aqui, sabe? Tipo, eu não gosto de falar dessa parte, mas tem gente que dispõe, faz muita coisa, mas aí é a opção delas. Mas eu acho que quando você vai pro intercâmbio, você tem que colocar a chave na realidade, sabe? Parar de achar que a vida é um conto de fadas, que os Estados Unidos é maravilhoso, que tudo aqui é perfeito, porque aqui não é, gente. Não é. Eu acho que a diferença cultural é uma coisa que pega muito. Eu acho americano muito egoísta, tipo, muito, muito mesmo. Eu tenho muito amigo americano, tipo, amo eles, mas eu acho que americano em si é muito, muito egoísta, sabe? Eles vão fazer. Quer que você faça tudo por eles, eles vão te envergar na mão quando você precisa. Não é todo mundo, mas tipo, 80%. não vão fazer nada quando você precisa. Eles pensam muito nele, sabe? Então, isso é um pouco mais frio, sabe? Então, acho que se preparando aos poucos, vá atitudes na experiência, sabe? Porque às vezes meus amigos no intercâmbio, eles, sei lá, eu esperava uma coisa e não fazia o que eu esperava. Então, eu ficava tipo, nossa, sério. Mas eu via que era a diferença cultural, sabe? Aos poucos eu fui acostumando. Então, acho que você tem que ser aberto 100% para as experiências culturais e para várias coisas, sabe? Porque tem amigas minhas que fizeram intercâmbio que foram super humilhadas, que a família xingava, que um monte de coisa por causa de cultura, sabe? E tem gente que me chama agora, não lembro o nome da menina, ela me chamou no Instagram e foi desesperada, falou, Ana, ninguém quer ser meu amigo no intercâmbio porque eu não sou americana, porque eu sou intercambista, ninguém gosta de mim. O que eu faço, sabe? Tipo, sabe? Aquele sonho, aquela raridade de Haskell Musical se tornando o maior pesadelo, sabe? Então, acho que o intercâmbio, gente, é o perrengue. Mas o intercâmbio é para você crescer, é para você viver experiências. Realmente, o intercâmbio é para viver experiências. Você vai ver uma balança, muita coisa ruim, muita coisa boa, mas no tempo, e é uma coisa de emoções assim, todos os dias. Tem dia que você vai acordar achando que você é, sei lá, o pessoal mais feliz do mundo, tudo assim, perfeito, mas aí no dia seguinte você vai acordar e falar, não queria nem estar acordado, sabe? Porque está tudo ruim. Então, eu acho que quando você faz o intercâmbio, você tem que parar de ter aquela visão de que é um filme perfeito, até aqui na faculdade, gente. Eu não estou fazendo intercâmbio aqui, mas eu tinha meio que uma visão assim que não é, sabe? Às vezes, tem gente que me manda mensagem perguntando de uma visão totalmente errada de uma faculdade, então eu acho que a gente tem que ir preparado, pesquise muito. Sério, eu acho que no intercâmbio você vai conhecer você mesmo e você vai desenvolver como pessoa, você vai crescer. A Ana Ante Intercâmbio e a Ana de Agora são Anas totalmente diferentes, sabe? Eu aprendi o que é a vida real, porque você não vai ter sua mãe para fazer comida para você, você não vai ter sua mãe para te abraçar. Eu estou falando com a minha amiga Vitória, tipo, às vezes, gente, isso aqui é a nossa mãe, isso aqui é a nossa família para abraçar, para falar que está tudo bem, sabe? Então, realmente é complicado. Eu não estou falando que seu intercâmbio vai ser péssimo, que vai acontecer muita coisa ruim, não, gente. Conhecimento positivo sempre, sempre buscar o melhor, buscar evoluir, mas eu acho que a gente tem que mais ou menos pensar que intercâmbio nessa conta de fadas que a gente mostra aqui no YouTube e no Instagram não é nada disso, gente. Tem muita, muita coisa por trás que não é contada, sabe? Então, as dicas são vai com a mente aberta, sabe? Para viver experiências, não ficar pensando duas vezes. Dica 2, tente coisas novas, sabe? Se desafie, vai lá, pera a timidez, sabe? Dica 3, a vida é só uma, sabe? Então, como eu falei, tente coisas novas, aproveita, se desafie, sabe? 4, não crie expectativa de nada, não espera das pessoas. A gente chama essa palavra de expect, don't expect anything. Tipo, não espera nada dos outros, sabe? Não espere que alguém fale que goste de você, não espere que alguém faça algo por você. Vai e faça, sabe? Porque ninguém vai fazer por você, gente, uma coisa que eu aprendi é que ninguém faz nada por gente. Ninguém faz nada por a gente. Então, sério, vai e tenha esse lado da terminação. E a última dica é viva o seu sonho, sabe? Não deixe que ninguém limite os seus sonhos, que ninguém fale que não é possível, porque tudo é possível, gente. O meu intercâmbio foi o sonho, assim, eu realizei muitos sonhos de dois anos, senti todos os meus sonhos, daí isso foi tipo pá, 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 completando tudo. Agora eu tô vivendo o meu maior sonho, que é esse daqui. Mas, é a minha, sei lá, gente, só vai, sabe? Intercâmbio é complicado, não vê todas as coisas, tô falando como algo negativo, sabe? Vê como algo positivo, sabe? Um alerta e vai preparado, sabe? A Bia, se você quiser seguir mais intercâmbio, tem o canal da Bia, ela conta os perrengão que ela passou, mas tudo foi pelo crescimento, sabe? A gente conversa, assim, eu fico pensando, caramba, meu, a gente mudou muito. O grupo de intercâmbistas, que a gente foi, antes tinha um grupo, antes, e o de agora, né? Antes intercâmbio, o ano intercâmbio, e agora? A gente, tipo, todo mundo, assim, cada um foi seguir seu sonho, tem gente morando nos Estados Unidos, tem gente que entrou na faculdade, tudo tá diferente, sabe? A gente conversa com a gente mudou. Antigamente, a gente era aquela adolescente, sabe? Sim, sem noção, achando que o nosso intercâmbio ia ser um high school musical, a gente ri, porque a gente era muito sem noção, e agora a gente vê, tipo, a gente passou perrengue, muito perrengue, a gente ria, a gente chorava, mandava no grupo, ai gente, passou por isso, 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 mas, a gente superou, eu vivi um sonho, sabe? Então, todo mundo fala, eu chorei muito, ri muito, me diverti muito, quis voltar, mas eu vivi o melhor ano da minha vida, a melhor experiência da minha vida, então, o intercâmbio é isso, gente, é essa montanha russa de sentimentos, de emoções, mas vale muito, muito, muito a pena, sabe? Acho que você é o único que pode definir se o intercâmbio vai ser ruim ou bom, sempre vê o lado positivo e tenta buscar sempre o melhor, sabe? Melhor buscar sempre um ensinamento pra tudo, pode apostar, o seu intercâmbio vai ser o melhor ano da sua vida, mas esse é o meu conselho pra vocês que querem fazer intercâmbio, eu sei que muita gente não vê vídeo sobre isso, mas, né, aqui estou eu, um beijo, até a próxima, tchau!